Salve, salve, abridores de porteira! Programa 4 melhores coisas, que não é batizado com esse nome, começando hoje com uma homenagem aos Zequinhas. Zequinhas, a gente ama vocês, hein? E é legal ser Zequinha de várias pessoas também, eu adoro ir de Zequinha. Você já foi Zequinha de alguém, Igor? É o seu, lembra? Lá no... É verdade! Na canastra? Na canastra, verdade. Porra, tinha esquecido de tão legal que foi. É nada, mas foi legal demais aquela viagem. Foi. Aliás, bom, esse é o Igor do canal Modo Mato, que todas as quintas-feiras está aqui no Serial Trippers pra bater esse papo aleatório comigo aqui. Sempre falando de viagem, camping, overlanding, gadgets de esportes outdoor, atividades outdoor, enfim. E esse é um programa internacional porque o Igor tava no Uruguai. Aliás, ele tá no Uruguai ainda. Eu estou no Uruguai. É, você foi pro encontro da Land Rover, né? Eu fui, eu fui. Mas antes de falar disso, acho que é legal a gente comentar duas coisas. Você falou que toda quinta-feira, às vezes não funciona toda vez de quinta-feira, não é? Não leva a pé da letra ao toda. É, exatamente. E no último programa, eu falei que esse é um programa especial, porque na vinda do Uruguai, eu passei um dia aí na sua casa, pocholo. E a nossa ideia era gravar um programa junto, presencial. Mas... Tinha outras coisas pra fazer, né? É, a gente é caótico. E aí, eu não preciso falar que eu fui no autoelétrico aí também pra resolver o negocinho do cálculo. Ah, perdemos horas no autoelétrico, é verdade, é verdade. E aí não deu pra gravar, mas enfim. Esse programa é especial porque eu não estou no estúdio, então. Eu montei isso aqui, ó, na casinha que eu tô aqui no Uruguai. Eu vou passar um mês aqui, cara. Que vida boa, né? Vida boa. Vida de youtuber é vida ganha, né, cara? Ah, é? Não. Não, abrir um canal no YouTube, cara. Nunca mais você trabalha na gente. É, um post que eu faço aqui, três meses de salário. Tá, tá batendo igual aqui. É, então. Pois é. Mas e aí, cara? Conta do encontro sudamericano. Bom, foi meu primeiro encontro de Land Rover que eu fui, desde que eu comprei, né? Ah, eu achei que você tivesse ido já nos do Brasil aqui. Não, não. Eu comprei agora tem dois anos o meu carro, né? E o primeiro que teve esse ano brasileiro eu não fui. Aquele lá de Cabreúva, acho que foi, né? Eu não consegui, que eu tava trabalhando. E aí, então, esse aqui foi o primeiro encontro oficial, assim. Eu fui, tipo, em eventos, assim, lá no Paquembu, lá no Rusty Barn e tal. Mas encontro mesmo foi o primeiro. Bom, começando a falar das coisas boas, então, de um evento que eu presenciei. Esse lance da comunidade que você fala, tipo, de conhecer a galera e tal. Puta, eu senti na pele, cara. E foi legal para um cacete. É muito legal. É muito legal você encontrar as pessoas e ficar trocando ideias sobre o carro. Algumas pessoas me reconheceram, poucas, né? Me reconheceram por causa do programa aqui, principalmente. Outras por causa do modo mato mesmo. Conheci um cara lá, o Gabriel, que tava com o sogro dele, com o Jacó. E a sogra, não lembro o nome da sogra, me desculpe. Mas, putz, a gente ficou conversando pra caramba. Fizemos amizade, enfim. Esse tipo de coisa é animal, cara. É animal. Todo mundo na mesma vibe, né? É, comunidade é muito importante, cara. No 4x4 e dentro das marcas de 4x4. Isso é legal demais. Legal demais. Eu lembro perfeitamente do meu primeiro encontro, cara. Em São Lourenço, Minas Gerais. Foi muito legal. 2015, não foi? Puta, não sei, cara. Foi, porque eu vi um adesivinho lá. Encontro São Lourenço, 2015. É que teve mais de um lá. Ah, tá. Mas e aí? Parte boa, então, comunidade. E a parte ruim? Bom, a parte ruim é que a estrutura que eles forneceram pro camping lá tava desastrosa, assim. Pra não falar outra palavra mais pesada, sabe? Verdade. Verdade, verdade. Bom, só pra gente entrar um pouquinho em valores, se eu não me engano, mais ou menos, tá? Faz um tempo que eu fiz inscrição. A inscrição mesmo do evento era, acho que era 50 dólares por pessoa. Entre 250 e 300 reais. Algo assim. E pra você, você tinha a opção de acampar, a opção de ficar no hotel, ou participar passou do evento e ia acampar, ou ficar em algum outro lugar, né? Bom, a gente pagou, então, pra ficar acampando. Foram 15 dólares por dia, por pessoa, pra acampar. Entre 75 e 85. Uma facada. Caro. Caro, né? Eu não sei o que aconteceu, se aconteceu alguma questão com o hotel que eles estavam fazendo. Era um... Chamava clube do... Clube do Lago. Alguma coisa assim. Era tipo esses clubes de campo, sabe? Que tem golfe, tem quadro de tênis, tem uma estrutura bem completa pra quem tá se hospedando lá. Bom, o que aconteceu foi que na área de camping, eles fecharam uma rua, nem foi dentro do hotel, tá? Eles fecharam uma rua, tiraram aqueles tocos de madeira que fica pro carro não chegar muito perto do lago, sabe? Sei. Tiraram esses tocos de madeira e ali foi a área de camping que eles ofereceram. Ah, então foi improvisado um camping, não é que foi num camping? Não, não, foi improvisado, foi improvisado. Tinha ali uma meia dúzia de banheiros químicos, tinha pra água aqueles tonéis cúbicos de água, que eu sinceramente tava com gosto de... Que tem tipo uma gaiola por fora, assim, de fazenda? Esses mesmo, esses mesmo. Não sei se você já tomou água desses tonéis. Saborizada? Saborizada, de plástico. E o banheiro, pra tomar banho com chuveiro, primeiro que você tinha que andar tipo uns oito, seiscentos, setecentos metros até chegar no hotel, onde que tinha esse banheiro que eles ofereceram. Masculino tinha seis duchas e feminino tinha uma ducha. Porra, velho, que falta de consideração. Nossa, mas baseado em que fizeram essa conta aí, cara? Não sei, não sei. Mas o que você acha que aconteceu? Eles não estavam preparados? Houve uma certa má fé na conduta da coisa? Ou eles foram vítima de um imprevisto? Ou alguém que tava garantido pra eles ali, passou a perna neles? O que que foi feito? Qual é a justificativa? Cara, a gente não teve nenhuma informação que aconteceu tal coisa, né? O que eu quero acreditar é que foi algum imprevisto de última hora e que precisaram fazer isso. Porque, poxa, o pessoal que tava organizando é do clube de Land Rover do Uruguai. Não é a primeira vez que eles organizam um evento ou que eles participam de um evento, né? Não é, cara, e eles são bons, eles são legais, eles, não sei, uma surpresa pra mim isso aí. Pois é. Então eu quero acreditar nisso, que alguma coisa deu errado ali, tipo de algum contrato que eles tinham com um hotel, alguma coisa assim, que precisaram fazer isso. Porque não é que você passou por uma pessoa que nunca organizou um evento de camping, um evento nessa pegada, na vida, organizar e não sabia como que era, né? É. Sabem como que faz, então eu quero acreditar que foi isso. A gente também não teve nenhuma informação oficial no grupo de WhatsApp, nem nada assim, do que aconteceu, nenhuma, tipo, justificativa. Simplesmente aconteceu assim. É, simplesmente aconteceu assim. Mas em termos da festa em si, aconteceu a galera, tal, não sei o que, rolês, tudo isso acontece, né? Ah, sim, sim, não, isso aconteceu. É, aconteceu aí de novo, né? O rolê foi legal de conhecer as pessoas, teve um passeio no sábado, só que tava chovendo, tava ventando, virou o tempo. Então, e aí, aí cai num negócio tipo de coisas do tempo, né? O almoço ia ser num mirante que tem, e aí tava chovendo, frio, tal, não sei o que. Porque tiveram que partir pra um plano B de servir o almoço onde que é o espaço do evento, né? Perto do camping. Bom, e aí também tem algumas coisas que eu realmente não consigo entender. Tinha uma área com uma tenda, né? Onde que tava sendo o evento em si, de reunir a galera, servir o almoço, tal. E tinha um DJ tocando, né? Nos dois dias, cara, na sexta e no sábado, o DJ ficou tocando até as quatro horas da manhã. Você tá de brincadeira. É, e assim, a última vez que eu passei lá no sábado, por exemplo, era umas dez e pouco, tinha um grupo de seis pessoas, não era que a galera tava na festa, sabe? E ficou tocando até as quatro da manhã. Onde que eu fiquei era a parte mais afastada dessa tenda. Então, pra mim, tava chegando bem baixinho. Mas a maioria das pessoas tava mais perto. Cara, mas... Não entende, cara? Que coisa estranha isso, velho. Porque qual que era a intenção, sei lá, fazer uma balada? Dá a impressão que quem organizou o evento não tem relação nenhuma com o Overland, com o Land Rover, inclusive. E outros detalhes, né? Eu tomei banho frio, porque tinha acabado a doga quente, essas coisas, né? Pô, meio triste, triste, triste. Decepcionante. Porque o Uruguai é um país que eu gosto, a galera do Land Rover Club lá que eu conheço é bem gente fina também. Estranho. Talvez tenha uma explicação pra isso que não possa ser dada, sei lá. Ou se tiver alguma explicação, se tiver alguém da organização que tá assistindo, sei lá. Se quiser falar o que aconteceu, quiser explicar, o canal tá aberto. E também porque uma galera foi embora, né? Assim, de sexta até domingo, dava pra ver, cara. Domingo eu acho que tinha um terço dos carros, que pelo menos... Ah, a galera foi... Acho que tá um terço dos carros que estavam no... É, porque tá num país legal, cara. Você anda 20 quilômetros ali, você tá num lugar animal, nas condições que você quiser e puder. Pra ficar ali forçado, sendo maltratado. Na real, a galera tava sendo maltratada. Exatamente. Não vale a pena mesmo, cara. Não vale a pena. Então é isso, né? Bom, mas entendam esse vídeo aqui como um pedido de melhoria pros próximos, né? É. E o próximo, já falaram onde vai ser? Vai ser no Chile. Olha! Vai ser no Chile. Tinham falado antes, tava rolando os boatos que ia ser em Machu Picchu. Eu falei, porra, que animal que ia ser em Machu Picchu. Pensou? E aí era fácil, né? Porque era só ir de Defender até São Tomé das Letras, entrar com o Defender numa caverna ali, já saía em Machu Picchu. É, tem o portal, né? Tem o portal. Tem um em São Tomé das Letras, outro em Trindade. Você já foi nesse portal, Pocholo? Cara, eu cheguei na porta deles, comecei a ver umas luzes, assim. Só botou a cabeça e tirou, assim. É. Aí eu vi o Wynapichu e voltei, assim. Aí a hora que eu voltei, sangrando o nariz, assim, mas tudo... Tô de boa. Hoje em dia eu tô de boa. Entendi. Era seu cérebro derretendo, né? Tá certo. Bom, de Defender é isso. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de SW4? Uh, rapaz! Como que foi? Você divulgou seu ano passado, seu carro novo. Como que tá sendo aí a galera interagindo com você? Ó, vídeo bombou. Galera parece que curtiu a ideia. Receberam bem o Guanaco. Ele já tem nome, chama Guanaco. Porra, a galera adorou. Já recebi um monte de dica de proprietários. Me colocaram num grupo de proprietários de Toyota. Agora é aprender, né, cara? E aí entra esse negócio, né? Quem tem, galera que já se conhece, viaja junto, vai ensinando os mais novos na marca, assim, no modelo, né? E aí eu tô nessa, cara. Eu tô contentaço. Tô mexendo no carro já. E o pessoal, ao ver esse vídeo, já viu que eu coloquei novos pneus, novas rodas e tudo. E o carro tá ficando animal. É o Projeto Guanaco. Procure por hashtag Projeto Guanaco. Que você vai ver fotos desse veículo. Você poderia cromar mais peças do seu carro. É, eu vou mandar cromar. Vamos mandar cromar o capô. Croma o capô. Mas eu vou fazer. Deixar tudo preto. Não vai ter nada cromado mais. Mas ainda vai ter aqueles interiores de madeira lá, cara. Aqueles acabamentos de madeira. Mas tudo bem. Aliás, você e a Lala foram os primeiros a andar no carro, cara. Verdade. Eu andei no carro. É verdade. Muito confortável, silencioso. Bancos de couro impecável. E agora tá nas minhas mãos. Mas vai ser divertido, cara. Vai ser divertido. Tô contentaço com o carro. Aprendendo e desfrutando. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, então, vai. Já que a gente tá falando de encontro. Esses encontros, igual teve da Land Rover. Existe da Toyota, por exemplo? Encontro nacional de toyoteiros? Algo do tipo? Cara, eu nunca soube que teve, assim. Mas eu acho que no passado teve. Hoje, talvez, não tenha. Mas os caras são unidos, né? Porque muita gente tem bandeirante, que é carro antigo. E precisa de soluções caseiras, entre aspas. Solução que os donos dão, tal. Tem Hilux antiga, SW4, tal. Não, eu tava perguntando, assim, mais sobre esse tipo de encontro mesmo. Assim, não só da Toyota, mas de outras marcas, tal. Se esse movimento, tipo, de encontro sul-americano, tal, acontece com outras marcas, você sabe. Aqui na região do nosso, aqui na América do Sul, Brasil, que eu saiba não. Mas se tem, cara, galera, comenta aí que eu quero saber. Olha aí o Pocholo virando casaca, hein. Não vai mais em um encontro. O pessoal que tava perguntando por que você não foi, eu falei que só vai pagando agora. Só vou... Ah, você falou isso de mim? Claro. Você é um cretino. É nada, cara. Não dava pra ir. Eu acabei de fazer mudança e eu tô saindo de expedição de novo. Você viu, caramba, a minha mudança? Eu esqueço que você tava aqui. Você viu a mudança, viu que eu tô saindo de viagem. Aliás, tem duas viagens agora, cara. Agora eu só vou parar mesmo final de dezembro. E olha lá ainda que já apareceu mais duas coisas. Apareceram mais duas coisas pra eu fazer aí. Talvez eu volte no meio de dezembro só. Bom, o pessoal já deve ter visto aí que tava com problema o áudio, né. Uma certa altura eu já mudei e tal. Tô aqui improvisando com outro microfone. Esse aqui, ó. Que, na verdade, tá sem o tripé. Então ele tá em cima da GoPro e em cima desse negócio aqui, ó. Tá assim, ó. Improviso. O audiovisual é a arte do improviso. Essa que é a verdade. Baseado em fita crepe. Fita crepe e remendos. É uma coisa de louco. Você tenta sair da gambiarra, né, comprando Toyota e tal, não sei o que. Mas a gambiarra tá dentro, tá intrínseca em você. Exatamente. E aí você vê o vídeo, tudo parece melhor que a tua vida, tudo perfeito. Mas é tudo de fita crepe, meus jovens. Não acreditem em nada disso. Você estava agora comentando sobre viagens e pra onde você vai e tal. Um dos lugares que eu dormi na vinda aqui pro Uruguai foi na fábrica da Cendeiro. Posso comentar brevemente sobre... Claro. Você dormiu lá no galpão? Exatamente. Eu já comentei aqui algumas vezes que eu comprei o mini trailer da Cendeiro, né. Que eu vou pegar na volta dessa viagem pro Uruguai, aqui lá pra... Mais pro final do ano. Passa com ele aqui já pra fazer um vídeo. Eu vou passar, eu vou passar. Já deixa meu quarto separado aí. Pô, você vai vir com o trailer e vai dormir no quarto, velho? Eu vou dormir na sua rua. Essa pequena ladeira aí que você mora. Não tem freio de mão que segura ali. E aí eu tinha comprado o trailer sem ver o protótipo que eles têm na fábrica. Assim, dá um certo medo, né. É um investimento e tal, onde eu vou morar. Cara, eu cheguei na fábrica e saí de lá completamente apaixonado pelo projeto, cara. É mesmo? É um negócio muito bem feito. Se você mora na região de Porto Alegre ou tá passando por lá, mesmo que você não queira comprar, vai lá conhecer. Troca uma ideia com o Matheus. Que é um... Putz, é um negócio que é muito bem pensado. É legal, né, cara. O esquema da cozinha dele eu acho sensacional. Sensacional. É legal. Parece que ele pensou assim em cada detalhe, sabe? A proporção é legal, né? Putz, o tamanho dele. É. O tamanho dele é, assim, não é grandão, nem pequeno demais. É, assim, é na medida. Parece que foi feito na medida pra você morar e o tamanho que um reboque tem que ter, sabe? É. Essa sensação sua de chegar lá e ser mais legal ainda do que você achava, né? Como é bom isso. Porra, muito. Muito, muito legal. E falando em novidades, senhor Igor, coisas que a gente, a hora que vê pessoalmente, acha mais legal ainda, fiz uma coisa que você gostaria de ter feito, tenho certeza. Vi de perto o Rivian. Uau! É, a pica-passa elétrica. E aí, como que foi? Não só vi como eu pilotei. Cara, que coisa sensacional, sensacional. Ela tem, acho que, 850 cavalos, cara. Um motor por roda. Você consegue deixar ela 4x2, 4x4? Em uma roda, você consegue deixar? Consegue, consegue. Por isso ela não precisa ter bloqueio de diferencial, né? Ela nem precisa disso. Se você conseguisse deixar ela em uma roda, ela andava em uma roda. Você foi pro off-road com ela ou foi mais pista, assim? Eu fiz mais cidades e tal. E isso eu dirigindo. Mas o dono, ele dirigindo, já foi fazer trilha e tal. Deu um rolezinho bom. E sabe o que é legal que eu nunca tinha considerado no carro elétrico de off-road? Fora ele ser melhor em tudo, tirando a autonomia. Ele não espanta os bichos, cara. Ah, verdade. Porra, você anda do lado de um rio. Você ouve o rio, cara. Meu Deus, você ouve os pássaros. É fenomenal. Eu não tinha considerado isso. Eu não tinha considerado isso. Dá pra você fazer um vídeo de ASMR dirigindo. Com o microfone pra fora ali e vai dirigindo. Porra, cara. O carro... Você vai ficar louco com o carro. Sabe aqueles detalhezinhos de designer que você gosta? Gadgets. Mano, você aperta um negócio na porta aqui e sai uma lanterna. Sim, tô ligado. Mano, é... A caixinha de som, ele tem um baita som. Só que ele tem uma caixinha que sai do painel, cara. Você leva ela junto. O carro funciona inteiro pelo celular. Você escolhe... Ah, tem porta-mala maior que de sedã. Não conheço um sedã que tenha porta-mala maior. Toda a frente do carro é depósito de dois andares, onde seria o motor. E entre a cabine e a caçamba tem aquele túnel que cabe mais uma pancada de coisas ali. Tem compressor. Tem compressor. Ele tem... Ali no túnel, você abre aquelas portinhas ali. Uma das portinhas abre. Você pode ficar em pé nela. E você tira uma tampa. Dentro dela tem o kit de compressor dela. Tem mangueira, o gouge, tem tudo ali. Lá atrás na caçamba, você só abre uma outra portinha. Escolhe digital. 32 libras. 18 libras. Conecta a mangueira e enche os quatro pneus, velho. Ah, ó, ó. Meu Deus. Você tá em choque, né? Eu tô sentindo que você tá em choque. Eu tô em choque. E aí, comparado com o Tesla, né? Eu pilotei o Tesla Model 3 e o Tesla Plaid, que é o mais rápido do mundo e tal. Fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Mas eu achei mais incrível a experiência da Rivian, cara. Sabe? Por quê? Porque foi um negócio mais inesperado ou mais completo, mas... Cara, o Tesla, ele é minimalista ao extremo. Então, tudo é muito minimalista dentro do carro. O Rivian parece que partiu por uma coisa mais garbo e elegância, num bom sentido. Então, é mais gostoso estar dentro do Rivian e pilotando o Rivian do que um Plaid. É mais alto, tem aquela posição de carro de off-road. Claro que eu acho que alguém que adora e é apaixonado por carros esportivos não vai achar o que eu achei, né? Mas, do meu ponto de vista, assim, é mais divertido um Rivian do que um Tesla Plaid. Ah, claro, né? Foi pensado por off-road, né? Cara, é impressionante. A suspensão, os freios, os controles de tração, de estabilidade, cara, é impecável. O carro é pensado ao extremo, assim. Sensacional. O que você dirigiu naquele túnel, tinha a cozinha, alguma coisa ou não? O dele veio sem. Quem estava pedindo o carro, está em falta o carro dos Estados Unidos, inclusive, né? E aí você vai entrando numa fila. Para ele esperar pela cozinha, ele tinha que esperar mais não sei quantos meses pelo carro. E ele estava na pilha, aí ele pegou, tirou lá, o dele passou na frente na fila. Você ficou sabendo do preço, sim? Cara, eu não perguntei, assim. Eu vi em... Lógico, só tem importação direta, e aí varia muito do tipo de importação que você faz, que você pode fazer, os despachantes que você tem ou não, o transporte e tal. Eu vi que numa revista, entre 850 mil e 950 mil reais, assim. É, foi o que a gente tinha chutado, acho que, no outro vídeo lá, né? Nem lembro o que a gente chutou. Cara, mas o carro é muito legal, cara. É muito legal. É difícil explicar, cara. Tem que dar um jeito, sei lá, quem tem oportunidade de ir para os Estados Unidos e tal, aluga um, ou um Tesla, ou o que for, e testa, cara. Porque é um negócio muito empolgante. E é empolgante a gente ter oportunidade de estar presenciando essa transformação do mundo automotivo, ou seja, automobilístico, sabe? Isso é legal também. E assim, cara, ó, eu sou do carro da combustão. Beleza, cara. Beleza, mas você não precisa odiar o carro elétrico. Tipo, se você gosta muito de arroz, arroz é sua comida favorita. Você não precisa odiar o feijão, nem a farofa. Quem é mais feliz, o cara que só come arroz ou o cara que come arroz, feijão e farofa, Igor? Fica aí esse questionamento, né? Ah, tá aí, uma lição de vida já no meio do vídeo, não é mesmo? Então é isso, cara. É fantástico. Eu acho que todo mundo deveria alugar um carro elétrico, não esses híbridos, e testar. Ah, seja ele Tesla, seja ele, sei lá, Rivian, o que for. Ah, e dizem que vai ser lançado mesmo aquele carro, aquela picape que eu esqueci o nome agora da Tesla, que parece uma mistura de Robocop com o Mad Max, com um design todo estranho. Esqueci o nome dela agora. Sabe qual que é? Eu achei que, eu sei, eu sei, você tá vendo na tela aí, essa toda estranhona aí, que o Elon Musk estourou o vidro quando ele tava fazendo o teste, não foi? É, é, é. Não lembro o nome dela não, mas eu tô ligado com o que é. Eu achei que ela tava em produção já. Não, ainda não. E o Elon Musk é tão maandro. O Elon Musk tá vendendo no site da Tesla camisetas dela com o vídeo quebrado e vende a roda. Teve um outro lance lá que ele tava vendendo, acho que era um lança-chamas, não era? Alguma coisa assim? Um tempo atrás? Pra acoplar no carro, tipo, de segurança? Não, 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 era uma outra apiração que ele ia lançar, acho que ele vendeu, não sei, não lembro o que era, que porra que era que ele ia lançar. Enfim, ele é cheio desses marketing. É um negócio útil, né, um lança-chamas. Esse carro era alguma coisa truck, não era? Sei, cyber truck, não é? Cyber truck. Isso, é, cyber truck. E na hora eu pensei assim, eu vou fazer um vídeo desse carro. Ainda não fiz, mas eu vou fazer um vídeo do Rivian, né? E Rivian RT1 é o modelo. Aí vamos ver se dá certo de você voltar do Uruguai pra você me ajudar aí na captação pra você conhecer o carro já. Esse carro merece um baita vídeo. E o carro já passou lá na Global Overland. Aliás, se você quer coisas pro seu carro de expedição, coisas pra você, expedicionário, entra aqui, ó. O Igor vai colocar aqui o contato, o site da loja Global Overland. Ele foi lá no dia seguinte da compra do carro, que o carro chegou no porto de Itajaí, já colocou uma barraca de teto e tá mais animal ainda a Rivian dele. Sim. E o que eu fiquei também muito pistola foi que eu passei lá na loja, no dia seguinte chegou, né? É, é. O carro lá em Jalaguá. Mandei mensagem pra você chorar. E falando em reflexões, lições de vida, eu lembrei de um assunto agora, que é relacionado lá ao primeiro tema do encontro, né? Do meu lado na área de camping tinham dois chilenos, o Oscar e o outro que eu não lembro o nome. Esse outro, ele tava numa Range Rover vermelha, ele tava em barraca de chão, e você olhava pra dentro do carro dele e não tinha uma bagunça, não tinha nada, porque ele levou o mínimo que precisa. Eu olhava pro meu carro, tava lá com um anexo do todo, inclusive funcionou muito bem esse anexo, foi a primeira vez que eu usei. Um monte de coisa, mala, panela, voando, enfim, um monte de coisa. E ele ali, tipo, no primeiro dia ele tomou banho no lago e, enfim, nessa pegada o mais simples possível pra viajar. O cara sabe o que tá fazendo. Eu conversando com ele, ele falava assim, ah, mas são dois dias só também, né? O que que importa não ter uma estrutura aqui? Então, ok. E aí, a lição... A gente fica reclamando, cagando regra, tal, não sei o quê. E fala, ah, são dois dias, o que vale é o encontro, o que vale é as pessoas. Então, meu amigo, para de reclamar aí, ó, de tudo que você tem, o que você não tem e, não é? Pense sobre isso. Reflita, o que que você realmente precisa pra viver. É, pior que é, né, cara? Se tem uma coisa que esse cara sabe, é que não vale a pena reclamar de coisa pequena. Pois é, e não vale a pena levar a mão de tralha também, que só vai ficar te atrapalhando no carro. Tá dada a lição. Estar na estrada é um aumento na curva de aprendizado gigantesco, né, cara? E aproveitando esse link, vamos dar uma dica hoje sobre organização de carro, Poxolo? O que que você acha? Pode ser, eu não sou a pessoa, eu posso ensinar como não fazer, o que que você acha disso também? Mas eu também não sou uma pessoa muito organizada. Eu, na real, eu preciso ser porque eu não sou, entende? Eu preciso ter uma rotina organizada porque eu não sou organizado, porque se eu deixar a minha vida acontecer, vira um caos. Certo. Sabe? Entende? Então, eu queria dar uma dica aqui, ó, desse organizador de roupa. Ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Olha só, rapaz. É, eu comprei isso aqui no AliExpress, é um kitzinho que vem um monte. Inclusive, se você quiser, deixa o link do AliExpress aqui embaixo também, eu te mando. Beleza, vê aí. Manda aí. Ele vem com, acho que, uma meia dúzia desse aqui e tal. Você consegue dobrar as roupas, deixar encaixada. E por que que eu acho isso legal? Ele funciona bem tanto na mala de viagem que eu uso, e aí quando eu chego aqui na casa que eu vou ficar, ou num hotel, sei lá, algum lugar assim, é só você tirar da mala e colocar na prateleira. Você não precisa ficar dobrando coisas e... Putz, isso é prático mesmo. ...por na prateleira e tal. É muito prático. Muito prático. Você já monta o seu esqueminha ali como se fosse o seu armário, no lugar que você tá, né? Então, assim, eu deixo eles empilhados, na mala que eu uso aqui cabem dois ou três em cima um do outro, e aí fica bem prático, é só tirar, ver onde tá, você vê quantas camisetas que você tem, ou calças, ou enfim, que você quiser colocar aqui. E aí eu deixo um outro do lado também, já que eu sei que são as roupas sujas. Entendi. O que você faz com as roupas sujas? Roupa suja é um problema, cara. Você coloca num saco plástico, quando você abre, tem um condomínio de Smurf ali, de tanto cogumelo, entendeu? Exatamente. E aí quando acabam as minhas roupas limpas, eu começo a usar as roupas sujas de novo, pelo menos elas estão organizadas. Assim vai até... Até ficar impraticável, insalubre mesmo. Até não dá mais pra usar. Entendi. Não é? Aí eu procuro uma lavanderia. A minha dica de organização, cara, eu acho que eu já até dei aqui uma vez. Bom, primeiro é levar só o que você precisa mesmo e que esteja de fácil alcance. Se precisa buscar lá no fundo, não sei de onde, tirar um monte de coisa, montar, buscar no bagageiro, você não vai usar essa coisa. É melhor ficar sem ela do que alcançá-la. Mas é sempre lembrar, cara, de organizar o porta-malas e a parte de trás ali, de modo que as coisas fiquem à mão na sequência que você vai tirar a hora que você chegar no camping ou a hora que você chegar no lugar. Então, porra, é interessante tirar, por exemplo, mesa e cadeira. Você já tira, abre ali, as coisas que você não pode pôr no chão, você vai tirando do carro e pondo em cima da cadeira, pondo em cima da mesa e tudo mais. Essa sequência eu acho que facilita demais a vida. Ter sequência certa do uso que você vai fazer das coisas, entendeu? Mas organização, isso é uma coisa complicada mesmo, né, cara? Porque você está sempre em movimento, as coisas acontecem meio rápido, não sei. É. E eu acho que a chave da felicidade do Overland atual é organizar o carro de uma forma funcional. Porque se não for, vai ser um estresse, cara. Vai ser uma merda. É. E hoje eu estou sabendo que você vai receber visitas aí na sua casa de Airbnb no Uruguai. Que o Sermundi vai aí, né? A Samira e o Edu. O Edu, você vai ver que ele é um cara calmo, aparentemente calmo. E ele é o Mr. Arrumação, cara. As coisas dele estão sempre no lugar, sempre no lugar, tudo organizadinho. Ele tem método pra tudo. O cara, ele tem algum problema com isso, entendeu? E a Samira também. É a Miss Limpeza. Ela está sempre limpando ali o carro deles, o Roots. Então, já que está nesse assunto, você fala com eles hoje sobre organização, que você vai aprender bastante coisa, cara. Boa, boa. Eu vou tentar gravar um podcast com eles aqui. Eu trouxe a estrutura pra gravar o Modo Mato Show. Ah, vai ter episódios gravados no Uruguai? Opa! Modo Mato Show na estrada, cara. Que beleza, que beleza. Deixa eu aproveitar e mandar um salve pros amigos que estão aqui na casa comigo também, do Mundo Adentro. Verdade, verdade. O Instagram dele está aparecendo aqui, o Mundo Adentro 2022. Eu conheci eles aí na sua casa, que eles estavam de passagem também pro Uruguai. Eles acabaram de sair pra uma viagem à volta ao mundo. Vamos ficar quatro anos fora. Da hora, velho. Simpaticíssimos. E, ó, eles trouxeram uns quitutes pra mim. Como é que é? Granola salgada, umas bolachinhas, tal, tudo feito pela mãe do Caio. Rapaz do céu, muito bom, muito bom. Sim, muito bom. A mãe dele tem pousada lá na região, acho que de Queluz, se eu não me engano. É, é. Tudo, ó, o arroba deles e o arroba da pousada vai estar aqui também, porque eles são gente fina demais. Vale a pena. Então, essa última semana que eu estou dividindo a estrada com eles, eu estou comendo só esses quitutes aí. É granola, bolachinha. É muito bom. A granola salgada na salada é muito bom, cara. Mas é isso. Vamos encerrar esse vídeo aqui, que a gente já falou de granola e carros elétricos. Tá bom. É isso aí, gente. Certo? Siga o arroba Modo Mato, curtam os vídeos, tem podcast, tem vídeo de viagem, tem umas loucuras lá que eu faço. É isso. Inscreva-se aqui no canal também para não perder esses vídeos de bate-papo nosso, que deveria ser toda quinta-feira às sete e meia. E também não perder os vídeos da construção do Guanaco, que vão toda terça-feira às sete e meia e outros assuntos além do Guanaco também. Beleza? E é isso. Vamos viajar porque o mundo é nosso. Boa viagem, Igor. Juízo aí. Valeu. Obrigado. Falou, gente. Tchau. Até mais.